Como conseguir frete grátis na Amazon dos Estados Unidos No vídeo de hoje vou mostrar como você poderá comprar produtos abaixo de 25 dólares sem pagar frete Olá, meu nome é Márcio Wenceslau e sou fundador da ICV Negócio Mundial um treinamento que te ensina a vender em mais de 10 países e lucrando em várias moedas Quero aproveitar e informar que as inscrições são abertas duas vezes por ano e você pode concorrer a uma das 20 vagas gratuitas que ficarão disponíveis durante um período de inscrições O primeiro passo é você entrar no grupo VIP de espera Não é necessário deixar e-mail Entre no site e logo abaixo do vídeo clique no botão de solicitação de entrada no grupo Ok, vamos lá Então, temos o sistema Prime da Amazon.com Mas antes, vamos fazer um simulado com o produto Então, existem duas formas de você conseguir o frete grátis Primeiro, vamos ver esse detalhe aqui Vou colocar aqui um produto Cadeirinha De balanço para bebê Esse aqui da FisherPrice Você pode ver aqui embaixo que está escrito Free Shipping by Amazon Quer dizer, ele é enviado com frete grátis Então, você pode ver que ele aqui é Prime Então, significa o seguinte Todo produto acima de 25 dólares Automaticamente ele já vai com frete grátis Ok? Agora Agora eu quero mostrar para você um produto abaixo de 25 dólares Então, como que a gente vai fazer o frete grátis? Vamos ver esse daqui Esse protetor auricular Você pode ver aqui, ó Aqui na direita É frete grátis Nas ordens Maiores de 25 dólares Então, como que a gente vai comprar esse produto com frete grátis? Você vai ter que ir aqui na sua conta Em Try Prime Aí você clica aqui Try Prime Free A Amazon te dá a oportunidade De experimentar O Amazon Prime por 30 dias Depois de 30 dias Você vai pagar Basicamente 13 dólares por mês O custo de frete Normal Está entre 7 E 15 dólares Nos Estados Unidos Por cada envio Então, por 12,99 Por mês Você pode fazer Quantos envios você quiser E como se cadastrar no sistema Prime Então, o que que você faz? Você vai clicar aqui Aqui Vamos aqui no Deslogar Aí, quando chegar nessa tela, você vai ter que colocar aqui o seu cartão de crédito. Agora, a gente coloca os dados. Então, tudo certo aqui, use this address. Então já coloquei o método de pagamento, que no caso é o cartão pré-pago e aqui é só você dar o start de 30 dias. Depois você decide se você vai continuar ou não. Então, você não será cobrado por esses 30 dias. Antes de chegar no 30º dia, você receberá uma notificação dizendo que o tempo está acabando e que se você quiser continuar com o sistema Prime, aí você vai clicar em continuar. Ok? Então, é simples assim. Qualquer compra que você fizer abaixo de 25 dólares, você vai ter uma limitação. Existem produtos que não terão o selo Prime. Então, esses não entram na jogada, somente os produtos que tem o selo Prime. E esses sim, que abaixo de 25 dólares, você sendo assinante do sistema Prime, vai poder utilizar sem pagar frete algum. Quantos fretes forem necessários dentro do mês. Essa é a grande vantagem de você fazer negócios com a Amazon. Ok? Então, o vídeo de hoje foi rapidinho. Foi só para mostrar para você o sistema Prime. Quando você clica aqui no Prime, você vai poder ver mais abaixo outros benefícios. Tem o Prime Vídeo, tem aqui é para música, para você baixar música, tem e-books, tem uma infinidade de coisas. Tudo o benefício do sistema Prime. Você vai ver aqui embaixo. Aí é só você ir clicando em cada um e vai conhecendo cada um deles. Tá? Então, é isso. Eu, Márcio, vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.